Hora de conferirmos aqui no Jornal Jovem Pan como foi o dia dos candidatos na corrida ao Palácio do Planalto. Quem traz as informações pra gente é ela, Carolina Abelim. Boa noite, Carol. Como foram as agendas de hoje de Jair Bolsonaro, do PL, Simone Tebet, do MDB, Ciro Gomes, do PDT, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Abraão. Boa noite pra você e a todos. Como foram e como estão sendo ainda, né? Porque, por exemplo, nós estamos aqui no bairro Vila Andrade, zona sul da capital paulista acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro, né? Que tenta a reeleição pelo PL, ele que participa neste momento, concede uma entrevista ao vivo a um podcast. Ele chegou por volta de sete e meia da noite, não conversou com a imprensa, naquele momento teve, teve manifestações de apoiadores que estavam por aqui agora, como vocês veem, tá chovendo, né? Então, acho que atrapalhou um pouquinho, geralmente tem bastante apoiadores, não há muitos por aqui, tivemos manifestações contrárias também, algumas bateções de panela da vizinhança por aqui. O presidente Jair Bolsonaro, mais cedo, lá em Brasília, diante de apoiadores, falou, rebateu críticas do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que foram declarações que foram feitas durante o comício no final de semana sobre o decreto, o sigilo de cem anos imposto a documentos da União. Vamos decretar o sigilo por cem anos. Eu quero que ele me mostre o número de decretos, qual D.O. foi publicado. Só isso, manado. Ó, o Bolsonaro fez um decreto pra não investigar a família dele. Me dá o número de decreto. Tem como, se tem decreto, tá publicado em D.O. Cadê esse D.O.? Cadê esse decreto? Simone Tebet, do MDB, começou o dia em Minas Gerais, ela fez uma caminhada por Montes Claros, também se reuniu com empresários e representantes da Associação Comercial, Industrial e de Serviços da Cidade. O candidato Ciro Gomes, do PDT, também cumpriu a agenda aqui em São Paulo, ele se reuniu hoje pela manhã com um encontro, né, com representantes do CIE, que é o Centro de Integração e Empresa Escola. Ciro falou sobre os chamados nem nem, aqueles jovens que não estão estudando, tampouco conseguem ingressar no mercado de trabalho e falou sobre a proposta que tem, que é de escolas em tempo integral com ensino profissionalizante. Vamos ouvir. A escola em tempo integral são oito a dez horas de permanência da criança e do adolescente na escola. Cinco refeições, atividade extracurriculares, projeto de vida, capacitação para o trabalho e esse estágio remunerado nas empresas o governo cofinancia. Por isso eu vim aqui hoje, porque essa aqui é uma instituição privada, né, que trabalha nisso desde a década de sessenta e tem uma experiência muito grande pra chamar atenção da opinião pública brasileira e o Brasil pode perfeitamente fazer isso. O candidato do PT, Lula, se reuniu hoje com a ex-ministra do meio ambiente e atual candidata a deputada federal por São Paulo, Marina Silva, da Rede. Marina falou sobre essa reaproximação, né, já que tinha rompido com o PT, disse que se reaproxima e declarou apoio à candidatura de Lula, pois segundo ela, ele é quem tem as melhores e maiores condições de derrotar o presidente Jair Bolsonaro, que segundo Marina simboliza uma ameaça à democracia. Lula disse na ocasião que abrachou, que vai incorporar ao seu plano de governo as propostas que Marina levou pra ele em torno, né, do tema meio ambiente e falou também sobre tentar, já que Marina é evangélica, né, tentar atingir o voto desse público. Vamos ouvê-lo. A Marina disse corretamente, a gente não pede voto por conta da religião. A gente quando sai pra rua pra trabalhar campanha, a gente faz um programa pro país pensando no povo do país, seja ele católico, evangélico, islâmico, judaico, seja ele de matriz africana, seja, a gente não quer, sabe, saber a religião. A religião é uma coisa muito sagrada, é uma coisa de cada um. A gente quer saber o seguinte, nós temos um programa pro povo brasileiro. Mais agendas. Felipe Dávila do Partido Novo participou de uma sabatina na Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Leonardo Pericles da Unidade Popular fez caminhada com apoiadores e panfletagem em Salvador, na Bahia. O candidato também participou de um debate na Universidade Federal da Bahia. Sofia Manzano do PCB cumpriu a agenda em Recife, onde se encontrou com pescadores artesanais da cidade. Soraya Tronique do União Brasil se reuniu com a coordenação de campanha em São Paulo e participou de uma sabatina em Brasília. Vera Lúcia do PSTU concedeu entrevistas e participou de uma live sobre proteção de crianças e adolescentes. Constituinte Emmael da Democracia Cristã e Padre Kealmon do PTB não divulgaram agenda nesta segunda. Vamos análise aqui dos nossos comentaristas. Começo com você, Miguel Daúde. Queria te ouvir sobre a situação de momento da corrida pela presidência. Vimos ali um apanhado de como foram as agendas nessa segunda-feira dos primeiros colocados, as falas dos quatro líderes aí das pesquisas de intenção de voto. O que é que você espera a partir de agora, Daúde, pra essa reta final? Acho que dá pra dizer, né, que entramos agora na reta final, né? Chegamos a período de três semanas que antecedem as eleições, faltam exatamente vinte dias. Você espera alguma mudança no tom de algumas das campanhas, o presidente Jair Bolsonaro nessa tentativa de ultrapassar Lula ou o ex-presidente Lula tentando conquistar ainda uma vitória no primeiro turno? Ciro Gomes e Simone Tebet tentando crescer também? Você espera alguma mudança de tom de algum dos candidatos ou a tônica vai ser mais ou menos essa que já estamos acompanhando, Daúde? Bom, é evidente que a tônica vai ser mais ou menos essa, né? Eu eu diria mais pra mais do que pra menos. Hoje nós estamos percebendo claramente, nós já vínhamos dizendo isso há muito tempo, que não existe eleição em primeiro turno, tanto pro presidente Jair Bolsonaro como para o ex-presidente Lula. O presidente Jair Bolsonaro, quando nós analisamos tecnicamente as pesquisas que estão sendo divulgadas, nós percebemos que ele vem avançando e pode chegar ali no dia da eleição, talvez com o mesmo, com as mesmas intenções de votos do Lula ou até passar um pouco. Esse é um aspecto. Daqui pra frente o que nós temos? Essa ali, essa adesão da Marina ao Lula, sem dúvida, ela ajuda muito o Lula. O presidente, diante dos compromissos de chefe de Estado, que ele terá pela frente lá na Inglaterra, no enterro da rainha, vai estar na ONU com o discurso em que nós vimos aí o ministro da Casa Civil colocar muito bem, o Brasil vem sendo alvo de pesquisas e procura por grandes investimentos. Isso, de uma certa forma, tem um impacto também um pouco maior. Eu vejo que a eleição pra segundo turno é outra eleição. O presidente Bolsonaro tem muito mais a oferecer do que o Lula pelo seu passado. Então, portanto, nesse aspecto, eu acho que o presidente Bolsonaro tem que continuar desta forma, esquece um pouco essa questão de urna eletrônica, de STF. Isso aí não ajuda o presidente. O que ajuda o presidente agora? A redução do gás, é o compromisso com o auxílio emergencial decente o ano que vem, é isso que vai realmente fazer a diferença, Abraão.